Vou contar para vocês a história de uma centopeia. Para começar, eu queria contar que a centopeia nunca tem 100 pés. Ela pode ter menos, pode até ter mais, mas nunca tem 100 pés. Então, esse nome centopeia é meio enganoso, é meio fajuto, não sei não. Mas vamos ver a nossa centopeia, o que tem de diferente. A maioria das centopeias gosta de brincar, de passear à noite. A nossa centopeia, não, ela gostava mesmo de passear e brincar de dia. E ela sonhava. Num belo dia, a centopeia viu passar voando uma andorinha. E pensou com seus botões. Mas que vontade de voar! Foi quando ela ouviu uma vozinha, que chegava do alto de uma árvore. Era a andorinha. Dona centopeia, eu estou vendo que a senhora tem vontade de voar. É verdade, respondeu. Mas eu não posso, eu não tenho asa, só tenho um monte de pernas. Posso andar bastante, mas não posso voar. Mas a senhora pode voar comigo. Suba aqui nas minhas costas. Será mesmo que eu posso realizar esse sonho e ir lá em cima, nas nuvens, ver tudo do alto? É claro que pode, venha! Mais que depressa, a centopeia subiu nas costas da andorinha, que saiu voando. Em poucos instantes, ela já estava lá no alto. Era uma maravilha ver tudo ficar pequenininho lá embaixo. Como o mundo era grande lá de cima, bonito, azul. E que ventinho gostoso ela sentia. Não deu nem pra ter medo de tão animada que ela estava com a experiência. Devo ser a primeira centopeia do mundo a voar. Que delícia! Vamos descer, dona andorinha. A emoção é demais. E desceram. Quando quiser voltar a voar, é só falar. E sumiu a andorinha no céu voando. Voar é possível, pensou a centopeia. Mas nadar não tem jeito. Que vontade de nadar! Ei, dona centopeia! A senhora tem vontade de nadar? Ir lá no fundo? Lá no fundo do rio? Era o peixinho que aparecia na tona da água. É claro que eu gostaria, seu peixinho. Mas eu não consigo. Eu vou morrer afogada. Não! A senhora sobe nas minhas costas. Se agarra direitinho. E prende a respiração por uns minutos. Boca fechada. E olhos abertos. Vai dar certo. E não é que deu mesmo? A centopeia subiu nas costas do peixinho. Prendeu a respiração e foi uma maravilha. Como era bonita a água azul limpa. Cheia de outros peixinhos coloridos. A centopeia levou um susto enorme quando apareceu um peixão. Mas não pensou nada. Nadar era uma maravilha. A vida debaixo d'água é outra coisa. Mas só para quem consegue prender bastante a respiração. Ela já estava ficando aflita. Então o peixinho subiu. Obrigada, seu peixinho. Foi uma beleza. Quando quiser nadar de novo, é só falar. Tudo bem? Oba! Essa história está ficando boa. A centopeia já não era mais uma centopeia simples. Ela já havia voado. E havia nadado. E não tinha asas. Nem era peixe. A noite foi chegando. E a centopeia estava muito feliz. Com todas as aventuras que ela tinha realizado durante o dia. De repente, ela se deu conta de que ela não tinha percebido até aquele momento como era bom ter amigos. Sozinha, ela não conseguia fazer muitas coisas. Ela era uma simples centopeia. Mas ela, junto com os amigos, fazendo as coisas em colaboração, podia voar como um pássaro, nadar como um peixe. E quantas coisas mais ela poderia fazer no mundo. Quem tem amigos desse jeito, pode tudo. Junto com os meus amigos, eu vou longe. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Pode ser magro, pode ser gordinho. Pode ser alto, pode ser baixinho. Pode ser moreno, pode ser loirinho. Ter cabelo liso ou enroladinho. Pode ser magro, pode ser gordinho. Pode ser alto, pode ser baixinho. Pode ser moreno, pode ser loirinho. Ter cabelo liso ou enroladinho. Ele é meu amigo, meu amigo do peito. Ele é meu amigo, de qualquer jeito. Ele é meu amigo, meu amigo do peito. Ele é meu amigo, de qualquer jeito. Obrigado.